Estou eu aqui do lado da Gabriela Floriano. Seja muito bem-vinda. Ela trouxe pra gente uma ideia bem legal já de Páscoa. Você está adiantada nos seus artesanatos, né? Muito obrigada. O mais legal é que ajuda as meninas em casa também, porque pra quem quer fazer pra vender tem que fazer já agora, né? É, já agora. E adiantando as lembrancinhas de Páscoa, né? Às vezes não tem muito dinheiro pra estar fazendo. Dá pra fazer uma coisa simples em casa. Muito jóia. Agora, pra você ganhar dinheiro, ó, essa ideia aqui, que é o saquinho, é muito legal pra você levar, inclusive, nas lojas que já vendem bombons, balinhas. Porque eles podem montar aí em grande quantidade, né? Então você já está adiantada, já sai fazendo uma superprodução, tá bom? E a gente pega aqui todo jeitinho com a Gabriela Floriano. Vamos lá, Gabi? Então a gente vai começar arriscando o molde, né? Então eu tenho aqui meu feltro lilás e o molde que depois a gente vai estar disponibilizando. Então eu venho, risco com a caneta, né? De um lado. O meu já está arriscado, né? E aí depois eu viro pra que ele encontre certinho de um lado do outro. Aí cortar, a gente corta sempre pra dentro da linha, pra não aparecer a caneta. Então sempre, né? Aí a caneta não aparece, dá um acabamento melhor pro trabalho. Aí eu trouxe um já cortadinho. Então ele fica assim. Aí a gente encontra os dois lados. Eu sempre marco pra eu saber qual foi o lado que eu fiz, né? E aí então a gente vai passar a linha já no... Faz o normal, né? O início da costura normal. Dá um nozinho na linha, na ponta. Vai fazer um pontinho caseado agora? Isso, faz o caseado. Dá tanto pra fazer o ponto reto quanto o caseado. Sabe o que eu tô pensando agora? Legal pra você começar a trabalhar com a tua filha, por exemplo, teu filho em casa, pra fazer as lembrancinhas pras professoras, né? Isso, porque são muitas, né? E explicar também, né, Gabi, que assim, o presente mais especial é esse que é feito, que tem o nosso carinho, que tem o nosso trabalho, nossa energia, nosso tempo, né? Sim, e é assim, as crianças adoram. Bem divertido. Aí é só usar uma agulha sem ponta, né? Eu trouxe já um todo caseado. Eu usei a linha de crochê, que é multicolor, né? É linda essa linha. É, e tem vários modelos, é bem bonito. Então a gente tá com o saquinho já pronto. Aí eu trouxe já os meus detalhezinhos prontos, mas esse aqui cada um faz como preferir, né? Eu usei a tesoura de picote, tá? De tecido, de papel mesmo. E aí, então, o meu eu montei assim. Colei algumas pedrinhas. Que é pra fazer uma graça, né? Isso, aí dá pra fazer como quiser. A respeito das letras, eu trouxe dois jeitos. Um é você pode imprimir no computador, aí vem com a tesoura e corta, cola com a fita adesiva, né? E corta. O outro eu tirei da tela do celular. Então pega uma caneta permanente, põe o durex em cima, risca as letras, porque às vezes não tem impressora. E aí só cortar em cima, tirou o durex, fica perfeitinho. Olha, que também é uma dica ótima, até mais econômica, porque você não vai precisar imprimir nem nada, legal? É, muito rápido. Então aí, depois que tá tudo pronto aqui, já os enfeitinhos, eu não vou colar. Eu colaria com a cola de silicone líquida, fria, né? Não vou colar agora. Agora, a gente vem com a tesoura e abre espacinhos. É um pouco difícil o início, né? Pra gente passar a nossa fita de cetim pra fazer o fecho. Quem não quiser, pode usar ele assim, né? E só dá uma fitinha por fora. Então eu vou fazer isso em toda a voltinha. Você vai abrindo pra fazer o seu saquinho. Isso. E vai fazendo isso com calma, né? Aqui a gente acaba... É, aqui é rapidinho, né? Mas assim, vão ser dois aqui, dois aqui, com o mesmo espaçamento e dois aqui atrás. Tá. Aí eu venho com a minha fita de cetim. E isso, como esse. Dá pra ver melhor. Aí. Então aí eu vou passar a fita assim, né? Bem por dentro de cada alcinha. Ela é uma atrás. E pra dar um detalhe mais charmoso, é só colocar as pedrinhas na ponta. E pra finalizar, eu coloquei o papel na carada ou o celofane furtacor, né? Então é só vir aqui, corta um pedacinho. Põe dentro. E vem com a fitinha. Fica assim, bem delicado, fácil de fazer. E é uma opção, tanto pra ganhar dinheiro, quanto pra presentear. Claro, e fica uma delicadeza, né? Aí pode colocar balinhas, pode colocar bombons. Isso. Eu trouxe até uma outra opção, que é com a ovelhinha. Ai, que coisa mais linda esse. Esse é menorzinho, mas... Olha que riqueza. Aí o que eu fiz foi casear e colocar um enchimento, fibra siliconada. Vai ficar uma ovelhinha fofinha, né? Isso. Aí pode inovar, né? Dá pra fazer vários temas. Aliás, as suas coisas são muito lindinhas. A gente vai mostrar... Lu, mostra pra turma conhecer em casa os trabalhos da Gabi. Olha, gente, o bolo fake que tá muito divertido. Esse aí tá assustador, mas tá lindo, fofo, do mesmo jeito, né? Ela tem um Drácula aí, olha. Eita, tá ela. Tem todos os personagens. E você pode fazer também tudo por encomenda. De repente você pensou aí num tema de festa, em alguma coisa que você quer em feltro. flocodoce.com.br, é o site da Gabi. Lá você tem essas e outras ideias. E você pode também acompanhar tudo isso na página do Facebook. Isso. Que é Floco Doce. Floco Doce. Nossas redes todas, Floco Doce. Eu gostei desse nome. Floco Doce. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. Floco Doce. Cláudia, quero mandar um WhatsApp, porque não dá esse negócio de internet, tá complicado pra mim. Manda um WhatsApp, já conversa com ela, já encomenda as peças, troca ideias. 011-9-8481-1014. Faça o telefone. É, facinho. 8481-1014. Isso mesmo. Gabi, adorei te receber. Obrigada, muito forte. Sucesso. Floco Doce. Muito lindo e muito fofo mesmo. Você gostou aí em casa? Olha que graça. Imagina você poder oferecer nas lojas da sua cidade, ou mesmo fazer com tua filha, pra ela levar. E outras datas comemorativas também. Dá pra fazer, não precisa ser de Páscoa, né? Pode ser, inclusive, sem nada escrito, o nome da amiguinha escrito pra colocar aqui dentro, que seja um chocolate. Mas é um presente feito com carinho, que tem valor, porque foi feito por você. Isso é bom demais. Obrigada, Gabi. Obrigada, Cláudia.